Fala galera do canal, tudo bem com vocês? É Manuel Samples passando aqui Galera, eu estou passando aqui para justificar vocês sobre a minha ausência aí no canal Passou uns dias aí, acho que uns 5 dias, foi 7 sem postar conteúdos aí no meu canal Mas eu quero informar para vocês que essa ausência que a gente passou esses dias é por motivos de a gente estar fazendo um novo Sample, tá? O Sample versão 2022 acaba de estar pronto, tá? O PPI já está pronto Falta apenas fazer a edição dos ritmos para estar pronto para vocês tocarem Só essa taquinha e o Sample vai ser todo completinho Vai ter todas as variações completas Vai novos timbres, sanfona, LEDs Baterias, contrabaixo, guitarra Vários timbres novos, tá bom galera? Que eu estou incluindo no PEC Inclusive sax rasgado, guitar loop Tá bom? Então vai vir muita novidade para vocês aí Então continua se inscrevendo no nosso canal Deixa seu like aí nos vídeos Ajuda bastante, tá? Beleza galera? E se inscreve no nosso canal Que logo logo eu estarei postando conteúdos novos para vocês aí Tá certo galera? Então o Sample 2022 está pronto E está muito show galera Pesadão, pesadão E é isso aí Até o próximo vídeo com mais novidades para vocês Em breve estou voltando aqui Vou deixar para vocês aí uns 3 ou 4 playbacks Para vocês aí de brinde de Natal e Ano Novo Vou deixar 4 playbacks para vocês aí, tá bom? Então um abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo com mais novidades para vocês Valeu!